Produções, obrigado pelo convite, Eduardo e o professor Ricardo, é um prazer estar de volta na FRN, local tão bem querido, Natal também, saudades muitas de Natal. Então, título que a gente pensou para essa fala, que tem muito a ver com o doutorado meu, que eu fiz em Natal e que o Daniel fez parte também, a gente chamou de riscos do prazer durante a pandemia, Covid-19 e os possíveis benefícios do exercício. Então, vamos tentar entrar nessa temática que a gente está chamando de riscos do prazer durante esse período que a gente está vivendo. Então, eu vou usar aqui, começar com o slide do Daniel, acho que a gente fez de propósito isso, né, o Daniel começou falando primeiro e para dar essa introdução desses estados emocionais negativos. Então, eu começo com esse slide dele primeiro aqui, que ele já colocou muito bem, todas as questões que a gente está passando nesse período de quarentena, né, de pandemia. Então, gerando esses estados emocionais negativos, como estresse, ansiedade e depressão. Então, e a minha tentativa aqui com vocês é discutir, que tem a ver com as coisas que a gente estudou no meu doutorado, é como que a gente pode estar usando o prazer e quais formas de comportamentos ou de substâncias a gente pode estar usando o prazer para nos aliviar dessas situações de estresse, ansiedade e depressão, né, durante a pandemia. Então, eu começo com essa imagem aqui, né, de uma boa picanhinha do churrasco aí, acho que bastante gente que olha para essa imagem, muita gente vai sentir uma vontade, já vai relembrar, já vai sentir um desejo de comer, vai sentir um prazer. Ainda se você somar isso com a cervejinha ali, então, junto, churrasquinho, uma maravilha, bastante prazer, né, que a gente consegue promover com essas substâncias, gordura saturada, o álcool ali. E para quem for vegetariano ou não consumir álcool também, o açucarzinho também sempre vai bem também, né, a gente sempre também gosta ali depois de uma sobremesa, depois do almoço. E ainda quem ainda não for muito feliz ainda com, não tiver muito, ainda não tiver se identificado ainda com isso, a gente tem a questão nova aí também, que é a tecnologia, que é uma coisa que eu vou estar abordando aí para a gente também. E a gente, cada vez mais, está passando tempos de tela aí, aumentando nosso tempo de tela. E essa é uma questão até meio um paradigma aí, que eu vou tentar discutir com vocês um pouco na fala também, que é essa questão. Então, a gente tem que ter mais essa, ter esse isolamento físico, né, por questão da pandemia, mas tem que ter interação social, e nossa interação social é digital, mas... Então, a gente tem que, e ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa interação. Mas, falando de prazer, então, o filósofo Jeremy Bento, já no século XVII, XVIII, ele já dizia, criou aí a teoria dônica, né, que a gente discute bastante em exercício físico para aderência, aí o E.K. já traz bastante essa discussão, que o ser humano tem dois mestres que regem o nosso comportamento, dor e prazer. No caso, a gente evita a dor e busca o prazer, né, então, o Jeremy Bento propunha que esses dois mecanismos guiavam o nosso comportamento. Mas por que a gente sente prazer, então? Por que a gente sente prazer com esses tipos de substâncias ou tipos de comportamentos, né? Então, a gente tem um sistema no cérebro, aí, que chama sistema de recompensa, sistema do prazer, sistema dopaminérgico, dopaminérgico porque tá relacionado com a produção e liberação da dopamina, neurotransmissor de dopamina, que começa aí, a produção da dopamina, ela é produzida nessa área chamada pigmentar ventral, que os núcleos dos neurônios dopaminérgicos estão nessa área subcortical, aqui no tronco encefálico, e ela projeta axônios pro córtex pré-frontal, córtex frontal, pra áreas do estriado, pra áreas da substância negra, pro núcleo acúmbio, que aqui também não tá. Então, toda vez que a gente tem essa, até imagens também, promove essa liberação de dopamina nessa área que ativa o sistema de recompensa. Por que a gente tem esse sistema de recompensa? Em uma perspectiva evolutiva, esse sistema se desenvolveu, foi preservado, através de milhões de anos de seleção natural, esse sistema foi preservado pra favorecer comportamentos que favoreciam a nossa sobrevivência, como alimentação, alimentação. Então, por que que é gostoso comer aquela picanha com aquela gordura saturada? A gordura saturada é muito energética, não é à toa que é difícil perder peso, é difícil oxidar uma gordura saturada lá. Então, ela é muito energética. Por que que evolutivamente isso fazia sentido? Por que que dá prazer? Porque, meu, na época de caçador-coletor, que foi onde o nosso corpo se desenvolveu, a gente ficou milhões de anos ali, naquele período, correndo atrás de comida, ainda atrás, se deslocando, fazendo atividade física, a comida não era uma coisa fácil de ter acesso. Então, uma fonte de energia, a gordura saturada que tá na picanha ali, ou no açúcar, que é uma fonte rápida, são coisas que o cérebro falou, meu, come mais disso, porque isso é bom. Come mais disso, porque você vai precisar disso, porque não é sempre que a gente tá comendo. Então, não é à toa que é bom. Atividade física, então, também ativa, demora um pouco mais, aí entra naquela discussão de esforço, quantidade de esforço que a gente precisa fazer. Então, comer uma gordura saturada é baixo esforço e alta recompensa. Não tem muito esforço. Tem esforço ali de preparar o churrasco e tudo, mas a recompensa é muito alta, você só tá comendo ali, a recompensa já é imediata. Atividade física, ela dá a recompensa também, mas é um processo que já precisa de mais esforço. A gente sabe aí, quem trabalha com o personal, como é difícil você conseguir fazer a aderência, e como demora pra vir os benefícios do exercício, ou como demora pra pessoas começarem a gostar de fazer atividade física. Sexo, não é à toa que dá prazer, porque a gente precisa também, a espécie precisa evoluir, então o sexo também é ativo, o sistema de recompensa, e generosidade também é ativo. Então, não é à toa que a gente tem pessoas que largam a tudo na sua vida e vai lá se deslocar pra algum lugar do país, do mundo, ou do país também, que está precisando de ajuda social e desenvolvimento de ONGs e coisas assim, porque generosidade também, mas, de novo, alto esforço pra ter uma recompensa tardia também, não é uma recompensa imediata. Mas generosidade também tem uma discussão, tem um professor daqui de Harvard que discute a sociobiologia da generosidade por seleção de grupos, como que isso também favoreceu a evolução do ser humano. No entanto, o que aconteceu na sociedade atual, moderna de hoje? A gente tem outros comportamentos, outros tipos de substâncias que também ativam o sistema de recompensa. Então, a gordura saturada, o alimento de alto índice glicêmico, os fast foods, no geral, as drogas, substâncias ilícitas, a tecnologia, o jogo também, também tem aquela questão da expectativa de ganhar ou não ganhar, isso já está liberando dopamina, já está criando aquela coisa de sistema de recompensa. Compras, inclusive, compulsão por compras, também está relacionada com atividade. Então, o que acontece, na verdade, é que a gente tem esse mismatch, que eles chamam, ou incompatibilidade de como que nosso corpo evoluiu, como que ele foi sendo moldado, através da seleção natural, milhões de anos, durante o processo de caçador e estreitores, e como está nesse mismatch com a sociedade atual, a sociedade moderna atual. Então, uma das discussões de crise da adicção, ou crise da pandemia, também, da obesidade, é por questões que a gente também tem esse mismatch. Ou seja, a gente tem muita oferta de alimento agora, com um alto índice de ICM com alto, gostado de prazeroso pra caramba, pessoal, todo mundo acaba se perdendo um pouco nisso. Enfim. Aí, um conceito que eu quero começar a introduzir com vocês aqui, é esse conceito do bottom-up. Nada mais significa de baixo pra cima. E no caso aqui, que a gente está vendo o sistema de recompensa nessa imagem, a dopamina está sendo produzida na área pigmentar ventral, que está ali no tronco encefálico, e sendo liberado em áreas corticais do cérebro. Ou seja, o lapamina está vindo de baixo pra cima. Então, isso é uma coisa de bottom-up. Uma informação que está vindo de baixo pra cima. Então, vamos ficar com esse conceito aqui, que a gente vai voltar mais pra frente. De onde que surgiu esse prazer? Como que foi descoberto esse prazer? Pra gente entrar um pouco na discussão da questão do comportamento aditivo, né, adictivo. O sistema do prazer foi descoberto, e não por acaso, foi por acaso, na verdade, como muitas coisas acontecem na ciência, o psicólogo James Older e o engenheiro elétrico Peter Miller, eles estavam estudando comportamento de medo em modelos animais, e eles inseriram lá um choque elétrico numa área do cérebro dos animais, pra que toda vez que ele apertasse uma alavanquinha, ele ia fugir, ele ia correr pra um canto da caixa, fugindo desse choque. Acontece que dentro dos animais lá, o rato 74, não lembro se é esse número exatamente, mas tinha um rato que ele apertava a alavanquinha e ele não fugia, ele não fugia, ele gostou de apertar a alavanquinha, não parava de apertar a alavanquinha, e ficou apertando a alavanquinha até morrer. E o Peter Miller não ficou, ele falou, ah, você é um outlier, não deu muita bola pra aquilo, só que o James Older, como psicóloga, ele ficou, meu, tem alguma coisa nesse rato, tem alguma coisa diferente nele, vamos olhar e ver o que aconteceu com esse animal, e foram abrir o cérebro deles, e viram que eles tinham, era o único animal comparado com os outros, eles tinham estimulado uma área diferente do cérebro. Eles falaram, a gente errou aqui, onde a gente queria estimular, que a gente estava querendo estimular a área da amida, que estava mais relacionado com ele, eles erraram, falaram, o que está acontecendo aqui? E foram estudar esse animal, e começaram a fazer outros experimentos, estimulando aquela mesma área, e viram que todos os animais, quando eles repetiram os experimentos, uma reprodutibilidade, uma coisa importantíssima na ciência, eles viram que os mesmos animais continuavam apertando aquela alavanquinha que nem louco, apertando até morrer. Então, eles descobriram, tem alguma coisa prazerosa nisso, foi aí que surgiu, essa área era o núcleo Acúmbio, que está ali dentro do sistema dopaminer, foi aí que surgiu, começaram a entender o sistema do prazer. Hoje, a gente já tem modelo, aqui tem um videozinho, que na verdade ele não está tomando choque, aqui o ratinho, eu vou colocar pra rodar aqui, isso já é modelo que faz tudo de obesidade, e ele aqui, toda vez que ele aperta a alavanquinha aqui, cai um pouquinho de açúcar pra ele ali. Então, vocês podem ver que ele é um comportamento condicionado, né, de skinner, comportamental, ele aprende que toda vez que ele aperta aquela alavanquinha, ele ganha uma recompensa, altamente recompensa, de açúcar, né, uma fonte de energia rápida, então, vocês podem ver aí que eles não param de apertar a alavanquinha. Isso são modelos, já que o pessoal usa pra estudar obesidade, usa pra estudar comportamento aditivo também, são modelos animais. Então, o vídeo vai acabar aqui, ele vai continuar apertando a alavanquinha. Isso, na verdade, então, deu uma das coisas que a gente estudou no meu doutorado, isso deu origem aí, eu vou pular bastante história aqui, mas isso deu origem ao desenvolvimento da dicção do modelo de Brain Disease Model, que eu chamo aqui hoje, o National Institute of Drug Abuse, ou do NIH, que é o principal órgão de fomento em pesquisa em área da saúde, o NIDA, que é o National Institute of Drug Abuse, que é liderado pela Norovoco, tem esse modelo do Brain Disease Model, que, então, que a dicção estaria relacionada, então, com alterações neuroplásticas nos cérebros, então, o cérebro, que eles chamam o cérebro de um problema de doença, né, que o cérebro, então, essas alterações geram o modelo do Brain Disease Model, e aqui eu vou trazer um dos exemplos aqui dos estudos da Norovoco, que é uma das coisas que baseou bastante também as nossas hipóteses durante o processo de doutorado, que é essa, esse, as coisas que ela começou a encontrar, encontrou isso para dependência de crack, dependência de cocaína, dependência de álcool, que é essa menor atividade na área do corte pré-frontal, então, na figura, vocês estão vendo em cima aí o corte pré-frontal, essa parte da região da nossa testa, e embaixo vocês estão vendo uma imagem de PET-SCAN, que é um, que é feito dentro da ressonância magnética, né, mas o PET-SCAN é uma imagem que você bota uma glicose marcada lá, e eles conseguem avaliar o consumo dessa glicose e diretamente avaliar o metabolismo da atividade cerebral, ou o metabolismo do consumo dessa glicose, então, o que elas estavam vendo que em situações de repouso, indivíduos classificados, com dependência química, tinham uma menor atividade na área do pré-frontal, então, do lado esquerdo, que está mais amarelo, o amarelo mais forte é um indivíduo controle, e do lado direito é um indivíduo com dependência química, então, vocês podem ver que ele tem uma menor atividade nessa área do corte pré-frontal, e isso levou aí a esses dados empíricos, levou a Noravoco a desenvolver esse modelo, que essa área do pré-frontal, então, que a gente vai estar discutindo uma área de, vou chamar aqui de maestro, que vai estar, que ela coordena, ela tem conexões com todas as outras áreas do nosso cérebro, e é tida aí como coordena as funções do nosso comportamento, como coordena a relação com as outras áreas, e está principalmente nela, essa coordenação está principalmente baseada nas funções executivas, que são as funções cognitivas que essa área é responsável, e principalmente relacionada, então, com a indicação que são as funções executivas de tomada de decisão e controle inibitório, então, com essa área menos ativada, o modelo diz, então, que indivíduos perdem o controle, por exemplo, controle inibitório, eles perdem essa capacidade de inibir o desejo pela substância, ou inibir o desejo pelo consumo da substância, e a tomada de decisão, ela é feita impulsiva, ela não é feita, ela não consegue ser feita pensando a efeitos a longo prazo, então, tem uma discussão toda em cima por volta disso, e eu estou usando esse exemplo aqui, porque a gente vai voltar um pouco depois para ver como que o exercício pode trabalhar em cima disso. Isso também, também pela Noravoco, também tenha sido associado com obesidade, então, resultados semelhantes têm sido vistos, aqui a gente está vendo o cérebro também de um indivíduo com dependência química, um indivíduo obeso, comparados com o controle, aqui a gente está vendo a área do corte singular anterior, nessa imagem, na figura anterior, eu esqueci de falar, a gente está vendo um corte transversal, então, como se ele estivesse olhando, fez um corte no cérebro, está olhando ele de cima, a gente está vendo ele de cima, ela também encontrou, e o que é muito interessante, nesse estudo dela que ela chama como que a dependência química pode ajudar a gente a entender a obesidade, é que ela está postulando que a da obesidade também tem essa mesma questão dessa hipofrontalidade, ou essa perda de controle, estaria relacionado também à impossividade de comer, de comer mais. Beleza, mas aí a gente, pô, eu estou vindo aqui para falar de saúde mental, de saúde mental, eu não sou, eu não sou bem, eu não sou nem dependente químico, mas vamos tentar trazer um pouco para o contexto da gente, para o contexto da gente nesse período de isolamento. Então, só para a gente entender um pouco, e talvez a gente olhar, eu mesmo, durante esse processo de isolamento social, já fui consultar o CDC, o CDC é o órgão de controle, acho que nesse período agora também, de tanta informação, que a gente dê informação e desinformação, não misinformation, o pessoal fala, é importante a gente usar as instituições, para basear, ou a ciência, que está muito em voga agora também, isso é bom, esse é um lado muito bom, a gente tem que, como o Daniel colocou muito bem lá no final, não estou querendo pular para o final, mas como colocou coisas boas, a gente tem que aproveitar coisas boas, então a ciência está sendo muito mais valorizada durante a pandemia, isso é uma coisa muito boa também, pessoal, falando de ciência. Então, só para trazer um pouco aqui, o que seria, como que o CDC, o órgão dos Estados Unidos, que seria equivalente ao Ministério da Saúde, aí no Brasil também, o que ele classifica como, por exemplo, uma bebedeira, só para a gente tentar olhar para quem gosta de tomar uma cervejinha, eu também gosto, para a gente começar a entender o que pode ser classificado como dependência química. Então, o binge drink é eu, uma bebedeira, aquela que você vai no churrasco, é considerado tomar quatro ou cinco drinks em menos de duas horas. O que é um drink? Um drink ali é uma latinha de cerveja, o drink varia muito para cada região também, mas no CDC ali, aqui está com, desculpe, também está com o ounces, que é na medida aqui americana, mas o 12 ounces ali ou 5% é uma latinha de cerveja ou um mal de licor ali, que é um pouquinho menos que uma latinha de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose de whisky, isso é um drink. Então, se você vai no churrasco e você já tomou mais de quatro a cinco drinks em menos de duas horas, você já está classificado como binge drink, que é a bebedeirazinha. Se você, por exemplo, se classifica como bebedor moderado, é aquele que toma de um a dois drinks por semana, e o heavy drinkers, ou os bebedores pesados, é aqueles que tomam de 14 drinks, mais que 14 drinks por semana, ou mais de 14 latinhas de cerveja aí por semana. Então, essas classificações já não te colocam, não são classificações de dependência química, mas são classificações que já tem, todos eles já tem evidências científicas que mostram que causam males à saúde, qualquer um desses. Então, por exemplo, de quatro a cinco drinks, pode ser um efeito agudo só ali, mas um dos efeitos do álcool também é tirar o freio social, né? O álcool deprime o sistema nervoso, deixa ali hipofrontalidade também, não é à toa que quando o pessoal toma uma cervejinha, toma o álcool, se libera, né? Então, isso pode ter até o efeito maléfico na saúde ali, os corajosos, né? Que ficam corajosos, gostam de arrumar briga quando tá bêbado. Então, tem dessas, então, todos esses aqui não se classificam como dependentes, mas tem efeitos já maléficos na saúde. Pra classificar como dependência química, tem aqui o pai dos burros que chama, né? A bíblia do diagnóstico de transtornos mentais, que é o DSM-5, que ele é lançado aí, ele demora um pouco pra lançar, mas é tido como a grande referência pra classificação de dependência química e transtornos mentais nos gerais, né? E uma das coisas que você precisa estar avaliando pra ser classificado como dependência química é você ter alguns tipos de comportamentos. Então, ele tem 12 critérios lá que ele classifica, que você vai ser classificado como leve, moderado ou pesado, mas uma das coisas, um dos critérios relacionados com alcalismo, então é, por exemplo, você tem que estar dentro desse contexto, se pra ser classificado, por exemplo, como independente química, você tem que ser um heavy drinker e estar classificado por um ou dois desse tipo de comportamento. Então, você não tem capacidade de parar de beber, você não consegue mais, você precisa beber todo dia, você quer parar, mas você não consegue. Ou continua bebendo, menos causando problemas pessoais e profissionais, te prejudicou pra trabalhar, te prejudicou pra escrever um artigo, te prejudicou pra ir dar aula na academia, tá dando problema de relacionamento com a sua mulher, tudo, já tá classificado desse comportamento. Precisa beber mais pra obter o mesmo efeito, a famosa tolerância também. Fissura por beber, não consegue pensar outra coisa, a corja tá pensando nisso. Então, meu filho, se você se identificou aqui com algum desses tipos de comportamentos e tá bebendo mais 14 drinks, valeu o sinal de alerta. Ah, beleza, mas eu não bebo, não bebo também, então, o que que o CDC fala sobre a obesidade? Então, a obesidade vai falar basicamente formulazinha básica pra gente super utilizar o EMC, classificação das tabelas, que você já sabe, todo mundo já é bem batido isso, então, o CDC fala a recomendação, a classificação de obesidade é baseada no EMC, apesar de ter a limitação do EMC, a gente sabe muito bem que o cara pode ter um EMC de obeso, mas tem uma massa muscular muito grande, então, mas aí também vale o bom senso, né, você consegue ver o indivíduo que ou você pode fazer outros tipos de medidas também, mas uma das que o CDC colocam também é um conceito básico também daí pra obesidade, que é a questão física, inclusive, até, né, que é lei, é lei física, que se você ingere mais do que você gasta, vai ficar retido. Claro que, que a obesidade hoje é muito mais complexa, a gente já, é considerada síndrome metabólica, aí, né, eu mostrei aí pra vocês dados de, de alterações cerebrais, mas hoje tem processos inflamatórios, essa resistência à leptina, é um processo muito mais complexo do que só de ingesta, mas esse, aí no CDC ainda tá, eu acho que é válido, é válido esse, esse, esse ponderamento aí. Pandemia, não é também, então, é uma pandemia que já tá faz tempo, já, já solando, tá relacionado também com esse mismatch, não é só a questão do sistema de, com o mismatch lá evolucionário, que eu tava falando no começo, do sistema de recompensa, não é só uma questão também de, de prazer também, mas é uma questão também de hipocinética, de não estar se movimentando mais, a gente não foi feito pra ficar parado e ter tanta disponibilidade de comida, a gente não foi feito, não evoluiu pra isso, então, isso é uma das grandes, grandes justificativas também, da, porque que é uma pandemia atual. E no Pai dos Burros, lá no DSM, ele não, essa é uma discussão que vale também, que vai entrar um pouco das coisas que eu tô querendo trazer aqui, que o DSM só vai falar de transtornos alimentares de bulimia, bulimia, por exemplo, que é aquele problema que tem que estar relacionado com autoimagem também, mas são pessoas que têm compulsão alimentar, come muito, depois vai vomitar, então, tem um diagnóstico, né, e aí existe uma discussão da literatura sobre o construto do food addiction, né, então, existem papers, já existem gente, existem questionários pra diagnosticar você com food addiction, existe essa discussão, mas ele não tá incluso ainda no DSM-5, então, na verdade, o único comportamento que não tá relacionado com o consumo de substâncias que tá incluso no DSM-5 é jogo, é o único que tá aqui o DSM-5, na verdade, foi uma grande, foi uma grande conquista incluir o jogo já no DSM-5, porque existe um alinho pessoal que defende que comportamento ele é aditivo também, não tá relacionado só ao consumo da substância, mas existe uma discussão em cima disso também, o pessoal que defende que food addiction não é, por exemplo, como é que você faz abstinência, se você é dependente de comida, se você faz abstinência ele vai parar de comer, não dá, né, então, mas existe uma discussão aí por interesses também econômicos, de indústrias farmacêuticas que não querem também, eles sabem muito bem que a Coca-Cola, o refrigerante, ou os alimentos com alto índice glicêmico e alto índice, muito gordura saturada, sabem que eles também são aditivos e vão vender mais, né, então existe toda essa polêmica por trás. Ah, beleza, não me identifiquei ainda, não bebo, não sou obeso, mas não é possível, então, que com a tecnologia você não, alguém não consegue entender isso, então, esse é um livro que eu, foi meu livro aí da quarentena, então, não é uma coisa que eu estudei no doutorado, o Addiction Technology, que é uma coisa que tá surgindo, não é uma coisa que eu estudei no doutorado, mas que com esse livro me abriu a cabeça um pouco que eu pensei em trazer aqui pra fala, porque eu acho que faz, faz um pouco de sentido dentro do que a gente tá vivendo, então, nesse livro, o Aldo Mauter, ele é um psicólogo da New York University, e ele traz aqui a ascensão do Addictive Technology, a dicção da tecnologia, né, e o business, né, ou o interesse de manter a gente rúquido, que é conectado, o interesse, é a autonomia da atenção, que o pessoal tá discutindo, todo mundo quer que a gente fique cada vez mais conectado, porque vende. Então, e tem já estudos, tem estudos mostrando já como que existem, como que também a gente tem dependência, vou mostrar alguns pra vocês aqui, então, eu não tô muito aprofundado ainda nesse conceito, mas tem bastante semelhança do que eu tô falando até agora também. Então, por exemplo, existem já, por exemplo, testes psicométricos, que conseguem já medir a sua dependência à internet, ou a dependência a aparelhos eletrônicos, e um exemplo só que eu vou trazer aqui pra vocês, disso relacionado com alteração cerebral, nesse estudo aqui, ele publicado na Frontiers, na Insight Card, eles mostraram aí que alterações estruturais estão associadas com internet addiction em adolescentes, jogadores, jogadores online game players, jogadores de videogame, então quem curte um videogame, eu gosto também, fica aí, a tensão, e eles usaram aquele questionário, esse questionário que eu mencionei aqui no slide anterior, eles usaram esse questionário e fizeram imagens de ressonância magnética, e o que eles acharam? Eles acharam uma correlação negativa com áreas entre o gray matter, né, ou o volume da área da substância cinzenta, substância cinzenta são os corpos celulares dos neurônios no cérebro, então eles acharam uma correlação negativa entre o volume do gray matter com o questionário de addiction da internet, o que quer dizer isso? Que quanto mais você for classificado naquele questionário como dependente à internet, menor o volume de áreas de substância cinzenta do cérebro, ou seja, menor núcleos de neurônios, ou seja, menor processamento cerebral, né, então que eles encontraram, apesar de aqui nessas imagens ter áreas somatosessoriais, também algumas áreas posteriores, eu grifei aqui, eles encontraram também essa menor concentração dos núcleos neuronais em áreas do córtex cingulado e áreas do giro frontal, que bate com essa discussão que eu tô trazendo com vocês da adicção também, então, tem mais coisa por aí, eu tô só pincelando aqui, tô scratching, tô só rabiscando aqui a ponta do iceberg, só que tem mais coisa ainda por trás ainda do addiction technology também. Mas vamos voltar, vamos tentar fugir tanto do contexto, vou voltar aqui pro slide de novo, do Daniel lá que começou, que é essa questão que a gente tá tentando, que eu tô tentando trazer pra vocês, é como o risco ou o perigo da gente, então, usar o prazer pra fugir desses estados emocionais. O Daniel mostrou muito bem como que já o isolamento já tá relacionado com o medo de tudo isso e como que então cada vez mais você tá lá fechado no seu ambiente, como que pode ser fácil então a gente cair e cair nesses comportamentos aditivos. Então, falar do estresse especificamente, o Daniel falou e essa questão do isolamento social e do assicimento físico. O Daniel mostrou o estudo que a gente fez lá, da mão no gelo, né, quem tiver curiosidade, quando tiver no próximo churrasco lá e tiver com a cerveja, tiver o cooler lá, experimenta botar a mãozinha e ver se não vai ser um fator estressante. Então, modula mesmo o sistema nervoso simpático, o negócio é forte. Mas por que eu quero falar de estresse? Então, o estresse já tem, já tá bem evidenciado também como que o estresse mexe nessa questão do pré-frontal. Então, vamos voltar naquele conceito. Mas, discute de novo o top-down e o bottom-up. Então, aqui tem uma imagem aí do corte pré-frontal e alguma das funções dele aí. Então, essas setas todas que a gente estivesse imaginando como se fosse axônios, né, projetando pra diferentes áreas do cérebro. Aí tá mostrando o estriato, o hipotálamo e principalmente a amígdala aqui. Então, as outras áreas do pré-frontal, que é o dorso lateral, o ventromedial, que são áreas aí que regulam emoção, ou áreas que estão aí relacionadas com o nosso freio, né. O pré-frontal, a gente tem que colocar isso, ele é o nosso maestro, ele é o que controla o nosso comportamento. Então, quando o pré-frontal tá sob situação de não-estresse, ele tá bem ali, ó, regulando todas as outras áreas cerebrais. Aqui embaixo, a gente tá vendo aqui os mesmos núcleos, os núcleos do tronco e cefalo, que a gente tava vendo lá os núcleos da base, com respostas aqui de neurotransmante, dopamina e adrenalina. Estão tentando botar a setinha aqui pra cima, mas o pré-frontal tá aqui, ó, tá com o freio, tá segurando isso numa situação de não-estresse. Mas o que que acontece quando a gente tá numa situação de estresse? Desculpa, isso, então, que a gente tá agora introduzindo top-down, a gente já falou um pouco do bottom-up, isso, então, é de cima pra baixo. Então, como se o pré-frontal estivesse aqui de cima, regulando essa informação que tá tentando vir de baixo aqui, mas o pré-frontal fala, não, eu tô controlando isso aqui, eu tô segurando, tô monitorando essa informação. Mas o que que acontece, então, durante a situação de estresse, a amígdala, principalmente, a gente perde essa atividade do pré-frontal, chama loss of regulation, não perde essa regulação do pré-frontal, e a amígdala, que também tem muito investigado já estudos mostrando como ela tá relacionada com medo também, a amígdala começa a mandar que informação, os núcleos aqui da base ficam liberados, então, essa informação começa com uma conta do cérebro, essa informação que vem de baixo pra cima, ou bottom-up. Então, o que que acontece durante a situação de estresse, a gente fica com essa menor regulação. Então, esse é o ponto que a gente tá tentando trazer aqui com essa questão do risco, do prazer durante a pandemia, que que nessa situação de estresse da gente, quem toma decisão boa sobre situação de estresse? É difícil, né? É difícil, acho que a única decisão boa que a gente toma de estresse é o que evolucionariamente deu pra gente, que é correr, por exemplo, você quer adrenalina, cortisol tá alto ali, foge, mas tomar decisão racional, racional é muito difícil, a gente escuta bastante, não é a nossa área de psicologia, psicólogo, mas escuta bastante isso do psicólogo, né? Quando tomar sua decisão, pensa, sleep on that, que o pessoal, os ingleses, o pessoal aqui fala isso, dorme sobre isso, pensa pouco, pensa um pouco sobre isso, não toma decisão impulsiva ainda, porque sobre estresse, o que acontece? A gente não tem essa regulação do pré-frontal, e tem aqui o bottom-up, as informações, a amígdala mandando informação pra cima. Então, gente, se você não se identificou com nenhum, não tem problema com obesidade, não tem problema com dependência, o estresse vale pra todo mundo. Isso aqui já tem bastante evidência de como que o estresse deprime essa função do pré-frontal, que vai estar relacionado com aquela mesma coisa que eu tava mostrando pra vocês, a dependência lá, como que deprime a função do pré-frontal. Então, o estresse deprime a função do pré-frontal, faz a gente perder controle. E como a gente viu lá do sistema de dopamina lá, dopamina vem de baixo pra cima. Então, quando a gente vê a comida, ou vê, ou come, que negócio é essa informação vir de baixo pra cima e situação de estresse que a gente tá no isolamento social, não tem controle. Meu Deus do céu, é a fórmula. É a fórmula. Então, vamos voltar pro ratinho lá como eles descobriram o sistema de recompensa. Eu quero trazer outro conceito pra vocês, que não é apenas essa questão da alteração em cerebrais. Então, tem uma história que começou com o Bruce Alexander, e aqui eu vou depois eu vou colocar o link aqui pra vocês, vale a pena quem quiser colocar os quadrinhos. O Bruce Alexander era um cientista na década de 60 lá que ele ficou intrigado com essa questão do sistema de recompensa. O que que aconteceu com o sistema de recompensa? Antigamente as pessoas pensavam que dependência química era uma questão de problema individual, uma questão genética que a pessoa herdava. Aí quando vê o sistema de recompensa o cara fala, pô, não, existe, todo mundo tem esse sistema de recompensa e todo mundo tá suscetível a causar adicção. Houve até aquela coisa, perigo das drogas, não sei o que, você usa uma substância só você tá dependendo. Aqui nos Estados Unidos tinha aquelas propagandas na década de 60 que a pessoa usava uma vez e já pirava totalmente. Então ele tinha esse conceito, ele falava assim, é um problema. Mas aí o que que o Bruce Alexander pensou? Ele falou, meu, ele pegou esse paradigma do ratinho lá com um choquinho na cabeça, na abstinência de recompensa e pensou, imaginou ele dentro de uma caixa, ele imaginou ele dentro de uma caixa e falou, meu, se eu tivesse dentro de uma caixa eu não tô fazendo nada, tem um negócio que eu aperto lasanha que me dá choque, eu também ia ficar apertando. Eu também ia ficar apertando que nem doido porque não tem nada pra fazer, não tem outra coisa. O que que ele fez? Aí são as sacadas dos cientistas. O que que ele fez? Ele falou, ele elaborou o Rat Park. O Rat Park, eu tô usando as imagens, eu coloquei o link abaixo aqui, o Stuart Millen fez um comic aí muito bom de quadrinhos que explica bem melhor do que eu vou falar aqui pra vocês o que que é esse experimento. Mas basicamente o que que ele fez? Ele falou, meu, eu vou criar uma ratolândia onde os ratinhos vão poder brincar, vão ter interação social, eles vão poder interagir com outros, vão ter várias atividades pra ele fazer, vou dar morfina pra eles e vou comparar com os outros ratinhos que estão tomando morfina, tinha morfina, eles colocaram no bebedor de água deles lá e vou comparar com os outros ratinhos que vão estar isolados lá na jaula, só ele sozinho. o que que ele viu? Os ratinhos que estavam na ratolândia eram muito mais felizes, eles podiam fazer sexo, eles podiam brincar, eles podiam pular pra lá e pra cá, tinha interação social, eles tinham interação social. Então eles consumiram muito menos morfina comparado com os ratinhos que estavam sozinhos lá, isolados, que consumavam, só tem aquilo aqui que dá prazer e o sistema de recompensa ficulativo. Isso fez ele criar aí em contrapartida com o brain disease model e trouxe o social disease model of addiction, que ele tem aí o livro The Globalization of Addiction que vem trazer que o addiction não é um problema apenas apenas de alterações cerebrais ou apenas do sistema de recompensa, mas é uma questão de um problema social, que está relacionado com diversas outras questões de oportunidades, de questões econômicas e de diferenças econômicas, sociais e ele baseou muito a partir desse experimento. Então, por que que eu estou trazendo isso? Não só pra mostrar que o addiction não é só um problema biológico, que é um problema biológico também, já tem muita evidência, mas é um problema social também, o conjunto dos dois. Mas, então, o que eu quero trazer pra vocês é como é que a gente, então, se a gente imaginar a gente, bom, se a gente pegar esse experimento e colocar a gente que a gente também foi colocado em isolamento, a gente foi tirado da ratolândia, vamos dizer assim, a gente foi colocado em isolamento então é por isso que a gente está chamando isso de risco do prazer, porque já tem evidência mostrando que o isolamento, tem lá, o Daniel mostrou como o isolamento está relacionado com o estado emocional negativo, mas como agora que a gente quer discutir como o isolamento pode ter esse risco do prazer. Então, como muito também está surgindo, tem muita coisa acontecendo na semana da pandemia, está difícil de fazer, está muito recente e tudo, os estudos também são recentes, então, a gente está procurando também sobre um pouco de consumo, de substâncias, tem poucas coisas discutindo ainda, mas aqui, estudo feito durante a pandemia do COVID na China, self-report, survey, questionário, obviamente, não tem como recrutar sujeito, é um problema que a gente também parou e com a pesquisa também de recrutar sujeito, mas nesse self-report aqui, o que eles mostraram? Aumento do consumo de substâncias e aumento de adictivo de internet durante a pandemia lá numa região da China, vendo, então, um aumento de 46% na dependência da China, comparado com o mesmo período, eles pensam que é importante, eles compararam com o mesmo período do ano anterior e viram que aumentou, então, a dependência, aqueles mesmos questionários que eu mostrei para vocês, eles aplicaram e viram que aumentou aí a dependência de tecnologia no período do COVID, então, mostrando aí, talvez, esse risco, de novo, relacionado aí com a tecnologia, qual que é o risco da tecnologia, como eu mostrei para vocês no estudo anterior lá, estava relacionado com menor concentração de substâncias cinzentas no cérebro, maior dependência da tecnologia, né? Nesse outro estudo aqui, ele mostrou aí, olha, está até preprint nesse daqui, de tão recente que é saindo do forno, cross-section, isso vale bastante, isso é muito importante falar também, cross-section, o Daniel colocou muito bem no final dele, na fala dele, que é muito interessante os resultados que ele estava mostrando lá, porque era efeito longitudinal, estava vendo uma associação longitudinal, então, a gente está vendo aqui, o cross-section é uma associação que a gente está vendo no momento, né? Então, tem aquela questão da discussão da causa e efeito, né? Não necessariamente aquilo está, existe uma relação, mas não necessariamente é uma relação de causa e efeito, né? Existe aquela aquela velha discussão lá, eu vi que a venda de sorvete está associada com o maior número de afogados na praia, mas, pô, quer dizer então que tomar sorvete você morre afogado? Não, né? Mas é porque no verão tem mais gente na praia, né? O maior risco de morrer afogado e maior gente tomando sorvete. Então, nessa questão do, esse é um estudo cross-sectional também, mas o que que eles viram? Eles viram que o maior tempo de tela, o maior tempo que você estava associado com a pior qualidade de saúde mental, mensurado aí pelo questionário de Beck, questionário de depressão, que é um questionário muito usado, inclusive validado para português, mas essa é uma questão importante que eu não coloquei, era uma coisa que eu estava com dificuldade, se eu trazia para a apresentação ou não, que era mostrar o questionário da Internet Addiction, mas não tem validade, não tem validade para o português, então eu não queria saber se eu colocava inglês ou se eu traduzia, e se eu só traduzia isso não vai ficar bom, então validar questionários é muito importante, então quem está, o Beck, por exemplo, tem validado para português, já é uma coisa muito importante, mas então aqui, mostrando de novo que aí pode ser, relação aí causa efeito não necessariamente, mas pode ser que aí quanto maior você gastar, maior tempo que você gaste no tempo de tela está reacionado com pior depressão, ou talvez as pessoas estão mais deprimidas, estão buscando mais lá, a questão é a discussão do Facebook, dos likes lá também, mas, e com substância, e com substância química, então tem pouca coisa também saindo, mas esse aqui, inclusive, não é nenhum artigo publicado, mas é um relatório aí do Center for Social Research Methods lá da Universidade da Austrália, que eles compararam, então, aí, de self-report também, questionaram, N grande aí, sempre maior de 18 anos, porque consumo de álcool, compararam o período de maio de 2020 com maio de 2009, aqui durante a pandemia, como é que estava o consumo de álcool dos australianos, qual que são os achados interessantes, eu trouxe só os pontos, é um repórter bem grande, mas que eu trouxe, só pincelei aqui os principais pontos, aumento de consumo de álcool para homens e mulheres, sendo maior em mulheres, e aquelas com filhos, então, olha aí, já uma situação que muita gente veio, isso, eu não tenho dados empíricos sobre isso, mas, eu tenho qualitativo de muita gente que conversa, como que as pessoas estão tendo dificuldade, né, a criança não vai para a escola, fica em casa, não sabe o que fazer com os filhos, então, as mulheres com filhos foram que consumiram mais álcool, então, o que acontece, maior estresse, usando a substância lá, o prazer, para fugir desse estresse, né, homens, para homens, a perda de emprego ou menos horas de trabalho se associou fortemente com o aumento de consumo, então, para o homem perder o emprego ou trabalhar menos, estava relacionado também, associado com o aumento de consumo de álcool, e para ambos os sexos, maior estresse estava associado com o consumo, então, aí, mostrando aí, essa hipótese que a gente está trabalhando do risco do prazer durante a pandemia pode também estar associado, então, estresse, maior estresse, melhor regulação na hipofrontalidade, menor regulação do pré-frontal, aumentou o consumo, os caras foram fugir para o consumo de álcool lá. E só mais um desse report que é interessante, que eu quis trazer esse gráfico aqui, que se a gente olhar, aqui, eu grifei aqui em vermelho, 18 a 24, 18 a 44 anos, vai, é a região aqui que onde houve maior, ou teve relatado, o maior percentual de aumento do consumo de álcool, tanto para homem quanto para mulher, aqui está em cinza o homem, e em preto as mulheres, ambos aumentaram mais o consumo, bem nessa faixa etária aqui, por que que eu coloquei isso aqui? Porque até os 25, 30 anos, dependendo aí, variabilidade individual, eu acho que cada um, o córtex pré-frontal está maturando ainda, não está full, full develop, não está totalmente desenvolvido ainda, né, ele não está totalmente maduro, e o que que isso significa? Significa que eu tenho menos controle, tenho menos freio, então olha só que interessante como isso, o aumento do consumo está bem nessa idade aqui, inclusive eles nem tocam nesse assunto no relatório, eu coloquei, vou até mandar um e-mail, eles nem tocam nesse assunto, porque é um resultado muito interessante, pode estar associado com isso também. Enfim, e na obesidade, aqui um outro artigo aqui, Clínica Alphabes 2020, também é junho, recente, acabou de sair, impacto do COVID nas ordens de stay home, um lockdown aí em pessoas com obesidade, comportamento, então ainda de 123 pacientes e a maioria mulheres, reportaram, a maioria recuperou aumento de ansiedade e aumento de depressão, coisa que o Daniel já mostrou bastante, reportaram dificuldade de atividade, metas de perda de peso, apesar disso, acho que isso já é bem evidente, reportaram diminuição de fazer atividade física, aí o Daniel já tocou como a gente deve, mas é difícil, né, difícil fazer atividade física trancada dentro de casa, é um desafio, um desafio enorme pra gente, muita gente, é incrível a criatividade do profissional de educação física, a gente tem que colocar isso, deixar bem claro isso, quando tenho visto de vídeos no YouTube sensacionais de como que as pessoas são criativas, então, é outro ponto positivo aí pra gente tirar também desse momento. E aqui eu deixei, inclusive, em inglês, porque esse resultado pra mim foi o increase of stockpiling, que é o stock de comida, aí teve um aumento de 49% de estoque, as pessoas estavam estocando comida e stress eating, então relacionado aí com a imagem, então, mais estresse, tava tirando o estresse, aliviando o estresse na comida, destocando na comida, então, só esse stockpiling pra mim aí, que foi o estoque de comida, foi uma questão aí, talvez, até coloquei a imagem aqui, porque talvez pode ter, não sei, fica aí o estudo, se tá relacionado também a outra loucura da pandemia aí, também, o que que aconteceu é que as pessoas estavam estocando papel higiênico também, talvez as pessoas estavam estocando mais comida e estavam estocando mais papel higiênico, né, enfim, existe a discussão, então, a Nora Volko tá aí, apesar de ter poucos dados empíricos ainda, a Nora Volko nesse comente, num post de ideias, tá discutindo como, então, essa questão do risco, do prazer, assim, como que as pessoas com dependência química podem estar mais susceptíveis a ter recaídas, ou principalmente também ter agravado também, principalmente aqueles que como o coronavírus também tá relacionado com questões do sistema respiratório, né, pessoas que com dependência química que tem também, já o sistema que usam drogas inalantes, né, tem também, tem esse maior risco também, mas ela tá discutindo essa questão da neurobiologia também relacionada aí com o brain disease model também. E dentro da obesidade também existem, eu tive que colocar esse slide aqui desses holandeses, que colocaram aqui uma discussão muito polêmica aqui, mas é tipo, discutindo a obesidade e o rol do food industry, que era o que eu tava discutindo um pouco anterior lá na questão do DSM-5, porque que o food addiction não é incluso como dependência, né, no DSM-5, e aqui esses holandeses estão indo até um pouco além, eles estão discutindo aqui que talvez um dos aprendizados aí da pandemia e aí é que a gente deveria isolar também pessoas que fazem o comportamento aí, ou precisaria estar atento para o contágio desse, um health behavior, né, o comportamento de consumo. Isso, você pensar para uma lógica tem muito sentido, porque na questão você vê, tem estudos, já que mostra como você, como imagens já ativa um sistema de recompensa, ou principalmente para crianças, se você tem, se os pais comem, fazem uma alimentação, crianças provavelmente vai ter. Então, ele está discutindo aqui para isolar os comportamentos no health behavior, seja de consumo, de álcool, de cigarros, ou de junk food, né, ou dos fast foods aí, ele está até colocando essa questão. Mas vamos lá para a gente finalizar aqui, eu sei que eu falo bastante, pessoal, eu não sei nem como é que eu estou no tempo aqui, eu só estou olhando para a minha tela, mas qualquer coisa eu já sei que o Eduardo já teria me interrompido. Mas vamos lá, como que o exercício pode ajudar, então, a gente, como que a gente pode usar, como que eu posso falar com o meu personal trainer, com o meu aluno na minha academia, ou no caso agora, não tenho contato ali físico, mas pelo Zoom, pelo Skype, seja a ferramenta que estiver utilizando, como que eu posso usar esse conceito de neurobiologia, esse conceito da psicobiologia, do exercício, ou dessa questão, como que eu posso trazer as coisas que a gente trabalha, que é o que a gente trabalhou no meu doutorado também, como que eu posso usar isso para a minha prática de atividade física. Então, o que o exercício faz bem, todo mundo sabe, aquela velha discussão, todo mundo sabe que o exercício faz bem, o problema é como a gente faz para as pessoas fazerem exercício, mas o exercício também está recente, a partir do décado 90, está mostrando inúmeros benefícios no cérebro. Então, de modelo animal, estudos da Van Praag antigos já mostraram neurogênese, então, neurogênese era uma coisa até antigamente questionável se a gente tinha ou não neurogênese, tem até a discussão dos 100 bilhões de neurônios, seria fixo, hoje a Suzana Herculano, neurocientista brasileira também, que mostrou que não são 100 bilhões de neurônios, são 86, ela contou, literalmente desenvolveu uma técnica lá para marcar o núcleo dos neurônios, contou os 86 bilhões de neurônios que eu tenho. Então, exercício físico foi demonstrado a geomodernia animal, principalmente na área do hipocampo, que é a área relacionada à memória, tem neurogênese, o exercício promove neurogênese, o exercício promove angiogênese também, o aumento de vaso, você tem mais neurônio e precisa chegar a mais glicose, precisa chegar a mais oxigênio também, então promove mais neurogênese. Esses mecanismos estão relacionados com mecanismos moleculares de alterações de neuroplasticidade, que a gente discute bastante hoje, então LTP é um termo que quem quiser procurar depois chama Long Term Potentiation, que é toda vez que você está, inclusive agora na palestra, a gente está aprendendo alguma coisa, está começando a dar um novo potencial de ação lá no cérebro, que isso vai ser fundamental para poder começar a fazer as novas conexões, as novas sinapses, que vão ser nutridas por fatores de transcrição gênica, o IGF, Insuline Growth Factor Run, que o pessoal já conhece bastante dele, da questão de como que ele está relacionado com hipertrofia, mas hoje tem cada vez mais mostrando como que ele é importante também nessa questão neuroplástica, o BDNF, o Bain Derived Neurotrophic Factor, que é outro também fundamental para a formação de novos neurônios, ou formação de novas sinapses, novas conexões, e o VEGF, que é o Vascular Endotel Growth Factor, que vem aí para fazer angiogênese, todos eles modulando, aí são os fatores de transcrição que modulam a impressão de gênese para montar esse maquinário aí, né? Isso tem sido evidenciado em humanos também, então esse artigo que é um artigo clássico, eu sempre uso em apresentação, é um artigo do Hilman, tem mais de 3 mil citações desse artigo, e o título é muito convidativo também, Be smart, exercise your heart, exercise effects on brain cognition, então, se exercite, trabalhe, bote seu coração para aumentar a frequência cardíaca, como isso faz bem para o seu cérebro, e isso tem mostrado aí que altera a neuropraxidade em áreas do córtex profondal, altera funções, altera as funções, altera as funções estruturais e função, né? Medidas por diferentes técnicas, eletrocefalograma, neuroimagem por ressonância magnética, ou near infrared spectroscopy, como definições. Mas isso também, isso não é só alterações estruturais, também tem muitos estudos aí já, já está bem evidenciado, também mostrando como que o desempenho também está relacionado, então maior aptidão, o Daniel já mostrou os resultados também com o sistema nervoso autônomo, lá, a relação da aptidão aeróbica, aqui ele está mostrando como que quem tem maior capacidade aeróbica, isso aqui é em crianças, está melhor relacionado com melhor desempenho em teste de matemática, em teste de leitura, então quanto mais você tiver sua aptidão aeróbica, melhor desempenho cognitivo, aí também está, então está, então a questão lá, tem alteração estrutural, funcional no cérebro, que também está relacionado com comportamental, com teste cognitivo, então o exercício faz bem para o cérebro também. Aí, esse é o estudo aí que a gente desenvolveu aí no Departamento de Educação Física, durante o meu doutorado, um estudo aí que foi feito sobre a orientação do professor Eduardo, com colaboração do grupo do Neuroex, colaboração do grupo do Psicofísico, também coordenado pelo professor Hassan, que a gente fez nesse estudo, que tem um indicativo aí para a gente também, a gente comparou, um teste clássico aí, pessoal, o teste clássico do VO2 máximo, e lá no laboratório tinha VO2, tinha uma bicicleta, tinha o NIRS lá que a gente usou, então o que é o NIRS? Tem uma figura em cima aí, a gente mediu a oxigenação do pré-frontal, o NIRS é um equipamento que emite uma luz, uma luz infravermelha, que vai medir a quantidade de hemoglobina oxigenada, aquela hemoglobina é a proteína no nosso sangue que carrega o oxigênio do nosso tecido. E o que a gente viu? A gente viu que durante esse exercício incremental, isso está corroborado por outro estudo, o Wesley também, que deve estar assistindo aí também, tem um estudo também muito interessante, na verdade a gente usou o protocolo do Wesley para fazer essa comparação, o Wesley estava com esse estudo super interessante, que é, durante um teste de VO2 aqui, a gente vai fazer um teste incremental na bike, com o indivíduo, e ele respondia o teste cognitivo, o Stroop Test, então vocês estão vendo na imagem ali, que tem um computador com a tela azul ali e um retângulo verde, ele estava respondendo, tinha os botões ali, que o Wesley ali sofisticadamente desenvolveu, esses botões que a gente aclopou ali no botão, na bicicleta, e ele respondia o teste cognitivo durante o teste incremental, enquanto a gente media a oxigenação cerebral. E o que a gente viu? A gente viu que durante o repouso ali não tinha alteração, no começo do exercício, desculpa, no beginning, no começo do exercício e no primeiro limiar ventilatório, então são os parâmetros aí que a gente tira do VO2 máximo, no primeiro limiar ventilatório não tinha ainda aumento, mas no ponto de compensação respiratória, no segundo limiar ventilatório e no VO2 pico ali, ou no máximo do exercício, a gente viu que tanto o grupo, a gente tem então aqui em bolinho, o quadradinho preto aqui, é o grupo dependente químico, que foi o que a gente estava estudando, e o grupo controle, que é um grupo saudável, a gente viu que ambos aumentaram a oxigenação, só que os dependentes químicos tiveram um aumento de oxigenação menor comparado com esse grupo controle. Então, isso foi um dos primeiros estudos que a gente mostrou, mostrou durante o exercício, os indivíduos também têm esse comprometimento do corte superfrontal. Mesmo assim, o exercício foi capaz de aumentar a oxigenação nessa área cerebral, então é um efeito agudo, isso é muito importante colocar também, que eu estava relatando ali no estudo anterior do review do Hillman, são efeitos crônicos, a gente está vendo efeito agudo, mas já mostra, já é um bom indicativo que o exercício é capaz de aumentar a oxigenação nessa área que está prejudicada, né? E o que é mais interessante ainda que a gente viu, que esse aumento da oxigenação nessa área cerebral e pré-frontal estava associado com o melhor desempenho cognitivo. Então, aqui nessa reta de correlação, a gente vê que aqueles indivíduos que tiveram maior tempo de reação, ou no eixo X aqui, eles tiveram uma menor oxigenação do cérebro, então aquele que oxigenou menos tinha um pior desempenho cognitivo e aquele cara que oxigenou bem mais, ele tinha um desempenho cognitivo medido pelo tempo de reação aqui, ele respondia muito mais rápido. Então, é isso que eu falei, a gente achou uma medida, uma relação entre uma medida biológica, que era a hemoglobina oxigenada, com o tempo de reação, que é uma medida comportamental do teste lá do cognitivo que ele estava fazendo durante o exercício. Aí, durante o doutorado também, que eu vou trazer agora um pouco isso que a gente vai tentar discutir, como que eu posso aplicar, então, esses conceitos da neurobiologia para o meu aluno na prática da educação física. Então, a gente fez essa mini revisão e colocou aqui como uma hipótese, era uma hipótese também que eu trabalhei durante o meu doutorado, a gente não conseguiu investigar o efeito crônico do exercício, então a gente publicou a hipótese e publicou uma revisão sobre o que se tinha sobre como que o exercício pode estar afetando essas áreas cerebrais desse individual, alterações neurobiológicas e alterações cognitivas. Então, a gente fez uma revisão mostrando efeitos agudos, efeitos crônicos, e a gente achou apenas efeitos agudos, a gente achou apenas seis estudos mostravam efeito agudo em medidas neurobiológicas e medidas cognitivas, neurobiológicas, eu estou falando, ou é NIRS, ou é ERG, ou é ressonância magnética, associado com o teste cognitivo. Apenas seis estudos mostrando efeito agudo nessas medidas, e apenas quatro estudos mostrando efeito crônico nessa medida, sendo dois casos de estudos, que é os estudos do Daniel, da Ação Científica do Daniel, quando o Daniel chegou participando de um doutorado, a gente publicou esses estudos que são estudos de casa. Então, estudos de casa naquela época tinham um grande apelo, inclusive tem ainda, porque falta estudos ainda mostrando como que o exercício pode promover alterações em marcadores neurobiológicos e marcadores cognitivos nesse tipo de população. E o que é a história, então, desse rewiring, ou reconectando o cérebro do adicto através do modelo psicobiológico do exercício? Que é a hipótese que a gente trabalhou, que o Daniel comentou que a gente estava lá nessa oportunidade, até que a gente até foi oferecido para continuar lá o projeto, lá no hospital, que era que a gente trabalhava com os pacientes, que era o que eu vim trabalhando desde a época de Campinas, também em São Paulo, que era essa ideia do modelo psicológico através da corrida e enfatizando essa questão do que está acontecendo durante o exercício, como que a gente está lidando, como que você está trabalhando com o exercício. Então, a gente tem essa imagem que é bem ilustrativa do que a gente está discutindo, então, está dentro desse conceito do top-down e do bottom-up. Vou, de novo, lembrar ali a questão do pré-frontal, então, que a gente discutiu, o pré-frontal sendo aí o regulador e as informações aqui, no caso, durante o exercício, esse bottom-up, são as pistas fisiológicas, né? Então, que são informações de feedbacks, né, aferentes, né, ou bottom-up, de baixo para cima, alterações no meu músculo, então, depressão do glicogênio, aumento de pH, aumento da concentração de lactato, como que está meu metabolismo, como é que está trabalhando minha mitocôndria lá, como é que está minha resposta cardiovascular, minha frequência cardíaca, minha pressão arterial, aumento da temperatura, exercício, aumento da temperatura, porque energia lá, contraindo as contrações musculares, então, tudo isso são informações que estão vindo para o meu cérebro, que geram esse modelo de como que eu estou interagindo com o exercício, que está muito relacionado com o pace, né, ou principalmente em exercícios cíclicos, como que está relacionado com o pace, e quando eu estou fazendo o top-down, eu estou pensando sobre essas informações, né, o cognitivo e fundo, então, eu estou pensando sobre essas informações e estou tomando a decisão de aumentar ou diminuir o pace, ou controle inibitório, pode falar, não, eu aguento essa fadiga que está doendo, mas eu quero continuar mais, está chegando, está na linha de chegada já, ou self-talks que a gente tem um com o outro, ah, não consigo mais, vou desistir, não, lida com esse self-talks, ou a percepção de esforço, né, então, todas essas informações, o fisiológico, como que está vindo, como que isso, ou o estado afetivo, como isso mudou o estado afetivo, né, então, e tudo isso é um processo dinâmico, acontecendo durante o exercício, e isso está acontecendo independente do nosso, essa é a beleza do corpo humano também, né, tudo isso acontece independente, essa regulação, se a gente pensar agora que ninguém está pensando no coração batendo, né, aquela velha história, ninguém fica, bate coração, bate coração, tudo isso acontece automático, é uma beleza, existe um sistema perfeito controlando a gente, só que se a gente consegue também colocar a nossa intenção, a nossa participação disso, e essa é a discussão para trazer isso, que a gente tentava trazer isso para a questão da dependência, se você consegue resistir a esse, a essas informações e trabalhar isso, você está trabalhando o seu top-down, você está trabalhando o seu controle sobre esse bottom-up, sobre as aferências, e a gente imaginava, a nossa proposta é que isso pode ser transposto para a questão, então, o cara fazer exercício, não é só fazer exercício para ficar bem, a aptidão aeróbica, a neuroplasticidade, mas é trabalhar cognitivamente sobre isso, e por que que isso faz sentido agora na situação da pandemia, porque é exatamente isso, então, os estímulos de estar isolado, do estresse, de todas essas coisas, são informações do bottom-up que estão vindo e a gente tem que trabalhar, então o Daniel colocou muito bem essa questão de aceitar, que daí já é um processo até, eu acho, é um processo até mais evoluído, vamos dizer assim, porque você aceitar o bottom-up e presenciar isso já entra em uma questão de discussão até de mindfulness, já eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas, se você saber atrapalhar essas duas coisas, saber que é normal você estar estressado nessa situação, você saber reconhecer da onde fez estresse e trabalhar o top-down em cima disso, é o que a gente está discutindo, você pode usar exercício para fazer isso, né, então a gente trabalhava com essas hipóteses, então, que talvez indivíduos que façam mais exercício está com um fitness aumentado, um maior aptidão, a carga respiratória vai ter um top-down improvement, né, então vai conseguir resistir mais as informações do bottom-up, resistir, né, a, as coisas, os estímulos salientes, né, que a gente tem na vida do prazer, né, dessa busca do prazer. Então, acho que finalmente estou acabando aqui, no mundo hoje, então eu trouxe a informação também da questão da tecnologia, no mundo hoje cada vez mais somos bombardeados de informação, eu acho que, assim, essa história de saber reconhecer o que são as informações que estão chegando, saber reconhecer e saber trabalhar esse top-down, saber pensar, raciocinar sobre isso, é uma estratégia que a gente está estudando, que eu acho que é uma coisa que é legal, então, lembrando, bottom-up, então, todos os estímulos prazerosos, pode vir ali, sistema de recompensa, querendo estimular, querendo fazer, buscar ele, mas a gente tem aí um freio, a gente tem aí o nosso top-down, a gente tem o pré-frontal, a gente tem isso, tem que saber trabalhar isso, saber trabalhar essas duas coisas, esse processo dinâmico, então, acho que a dica que fica é saber conversar isso com os alunos, saber começar isso, como talvez pode ser transposto, isso, uma coisa que a gente fazia bastante era botar o indivíduo na contração isométrica, em agachamento ali, fala, resiste, a fadiga, resiste a fadiga, o top-down trabalhando, resistindo ao bottom-up, acho que tem muito a ver com isso também, então, acho que essa resistir é a palavra aí pra resistir esse processo de isolamento, então, vamos resistir e vai dar tudo certo, e é trabalhar o top-down, e reconhecer o bottom-up, e mensagem final aqui, dos gregos, esses caras já começaram a filosofia, já diziam, já sabiam muito, já previram muita coisa dos nossos problemas, já, então, já estava lá grafado no oráculo de Delfos, nada em excesso, nada em excesso, eu acho que também, como eu falei durante a fala, eu também gosto de tomar uma cervejinha, adoro uma picanha, adoro um chocolate, então, a questão é, é você ter esse top-down, faz parte também, não estou dizendo pra ninguém, pra ninguém não fazer isso, mas faz parte, a questão é você saber ter o controle, ou então, trazer aí do Paracelsus, aí na década, no século 14, 15, já dizia, Paracelsus era um alquimista, aí, que queria descobrir o elixir da vida, aí, já dizia, tudo é veneno, nada está sem venenos, apenas a dose que faz com que as coisas sejam venenosas, então, comer uma picanha é uma delícia, mas você comer muito daquela picanha não vai fazer bem, né, então, então, acho que a mensagem é essa, também, durante esse processo faz parte também você querer, 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 querer buscar o prazer, querer buscar o prazer pra fugir do estresse, mas só tem, mas tem que buscar ele com a consciência, sabendo trabalhar, sabendo reconhecer que, que tudo, sabendo, sabendo, ter o top-down aí resistido, pessoal. Ufa, obrigado pela atenção aí, pessoal, falei demais, fica meu e-mail, quem quiser mandar qualquer e-mail, pedindo qualquer coisa, pedindo slide, qualquer pergunta, fica à vontade. deixe.